Vinícius Calderoni Pedro Gostoso Nino Viáfora O Léo, o Léo, o Léo, o Gui, o Gui Pedro, é o Pedro Fala, chora, tanto por alguém que não te quis Deixe estar que ele vai voltar Louco pra te ver, então verá Que você cresceu e apareceu em seu lugar E hoje está louca pra sair Sem saber que horas vai voltar Não quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Não quero mais é sumir com as pistas De onde ele foi parar Não quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Não quero mais é sumir com as pistas De onde ele foi parar Se ele não ligou Nunca te escreveu Vai prestar Chega aqui Que eu vou te falar Que você sempre quer ouvir Deixe estar que você sempre quer Você sempre quer ouvir Você sempre quer ouvir Não quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Eu quero mais é subir com as pistas De onde ele foi parar Eu quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Eu quero mais é subir com as pistas De onde ele foi parar Eu quero mais é subir com as pistas De onde ele foi parar Eu quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Eu quero mais é subir com as pistas De onde ele foi parar Eu quero mais é te ver na pista Da vida dançando sem parar Eu quero mais é subir com as pistas De onde ele foi parar Eu quero mais é subir com as pistas Obrigado, gente! Valeu! Obrigado!